As obras de duplicação da Avenida Carlos Borges estão em fase final e em breve serão entregues para a população. Operários e máquinas continuam aqui no canteiro de obras, trabalhando no trecho entre a rotatória da Avenida Nildo Ribeiro e o Contorno Sul. Eles estão na fase final de pavimentação. A Avenida Carlos Borges está em fase de conclusão. Essa importante via de ligação vai ligar a região sul ao centro da cidade. Vai beneficiar os moradores, comerciantes, vai ter também ciclovias, iluminação de LED e vai trazer uma melhor qualidade de vida para toda a população. Para a gente aqui comerciante foi muito bom porque a gente já está há oito anos aqui nesse ponto, né? Então era muito importante uma inovação, um novo público, chamar a atenção, valorizar esse bairro para a gente, né? Para ampliar o comércio, o nosso movimento e com essa reforma ampliou, inovou, então está chamando muito mais atenção e atingindo um público maior.